Hoje em dia já tô cegado, me lembro de um recente passado Quantas noites, várias baladas, foram muitas madrugadas Com quantas minas saí, a conta já perdi, muita cerveja, muito som Se eu quisesse farinha tinha pedra fácil, arrumava Você dá pra apertar tudo isso na noitada Eu nunca cheirei, nunca pitilhei, pedra não usei Mas sei, mas sei dos efeitos que causam, pois já presenciei Meninos, meninas embriagadas, dançando a batida pesada Após a festa da noite, enlaço seus corpos em qualquer motel de quebrada Achando não pegar nada, candidata a futura mãe solteira Candidato a possível portador do HIV Não pague pra ver, não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Ou acabar com você Os dois grupos que fiz parte ainda existem Eu sei, Naldinho N de comando de MC Show por toda São Paulo, interior e outros estados Conheci várias pessoas, eu fiz vários chegados Muros da estação de trem pulados Catracas por baixo, revista da polícia Lucros baixos, riscos altos Heavy, muita parada errada Amigos que até, já foram para a vala Eu trombava aquele cara em vários lugares Tinha consideração, mas já não aperto mais sua mão Quando colam em algum movimento, ele já não está Seu grupo de rap já não toca em mais nenhum lugar E se tocar junto a eles, ele não vai estar Cedo demais se foi, cedo demais partiu Nas baladas da noite com craque se iludiu Ele levou, poupou, poupou, ele partiu Viajando na lembrança me lembrei De uma mina da antiga que eu catei A mina era legal, tinha as ideias sete Comigo não deixou brecha Mas a notícia andou, soube que a mina desandou Malandro se liga, sentaram o dedo nela E nos camaradas lá da vila joaniza Esperando o pó que vinha da bocada Eles levaram, foi rajada Ratatata Morreram na noitada Morreram na noitada É, é, é Não pague pra ver Não pague pra ver A noite pode ser bom ou acabar com você Deixa comigo, vamos lá então É isso aí Tô chegando, tô chegando, eu já tô chegado Malandriado, chegado, cê tá ligado Tensão, atenção, diga que não Tenha o pé no chão, isso é de coração Pra você que tá de trem A pé carão, bombuzão O negro me nos fascina E essa é a nossa sina Um toque pra aquela menina A noite é boa pra gente curtir numa boa E mulher de responsa não engravida à toa E mano que é mano, sujeito não faz sujeira Do tipo fábrica, mãe solteira Escute o que eu falo Não vá de embalo Muitas vezes o barato sai muito caro Sua vida é preciosa demais Para você beber A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver A noite pode ser boa ou acabar com você Não pague pra ver Na noite Não pague pra ver E aí meu irmão, tá aí? O que você disse sobre a noite? Como é que a gente tem que curtir? É, tem que curtir numa boa Sem problema nenhum, não é? A rapaziada tem que sair pra curtir Mas sem ser consumido pelas drogas E nem pela violência Se afastar de tudo que é ruim É isso aí Entendeu meu irmão? É isso aí Não motivamos não Vamos, vamos, vamos Não pode parar Apocalipse 16 Aí de DJ 1 com vocês Mais uma vez É isso aí Apocalipse 16 Tá aí de DJ 1 com vocês Apocalipse 16 Mais uma vez Mais uma Última Apocalipse 16 Mais uma vez Aí de DJ 1 com vocês Aí de DJ 1 com vocês Mais uma vez Apocalipse 16 Adora com vocês Esse é o som pra rapaziada Se liga Hip Hop na face O som não pode parar O som não pode parar É isso aí 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 Obrigado.